Nós já falamos o tempo todo em economia e pra você fazer economia, que tal? Porque você vai assinar um jornal que é muito mais jornal que é muito mais jornal. E é claro que eu estou falando, o Estado de São Paulo é muito mais jornal. Pra você ter uma ideia, assinar um Estadão durante 4 meses recebendo contavelmente a sua casa custa apenas 3 parcelas de 15 reais. Realmente é muito barato que você vai ter de informação aqui. Não é em qualquer jornal que você vai encontrar, mas você pode ganhar a primeira anuidade desse cartão internacional, o Estadão Nacional Visa, grátis. E aí que mais, todo dia 15 do mês, você recebe junto com o seu exemplar de assinante o clipe do Estadão, que é um resumo ilustrado com os principais acontecimentos que você fez pra você guardar e consultar. E você também fica automaticamente sócio do clube assinante do Estadão, onde você consegue ter descontos em grandes estabelecimentos em mais de 200 países. Então eu coloco ela pra você, mas economia sim em outra conta muito complicada. Estadão tomou uma atitude. Então começa com essa. Assinante o estado de São Paulo. Assinante o estado de São Paulo. Assinante o estado de São Paulo.